Eu quero churro, eu quero tchurro, eu quero tchurro, eu quero tchurro Já cantei Barabara, já cantei Berebere, já cantei o churro Tchurro Pra você fiz lelelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasocrista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Delícia 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou, em Porto Alegre explodiu, em Floripa já bombou Aqui no sul, as mina faz o verão, vai pegar, então faz um tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar, quando o DJ tocar Eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tchá, 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 tchá Quando o DJ tocar Soler, soler, soler Transcrição e Legendas Pedro Negri